Salve galera, Sales RJ gravando mais um super vídeo para o canal de MIFOR E no vídeo de hoje nós vamos falar do Mirage, que está ali com o seu Mirax Que é uma modalidade que traz a atenção do jogador e do investidor Claro que nesse mesmo vídeo a gente vai aproveitar e falar de outras novidades Que nos mantém atualizados aqui no mundo, no universo do MIFOR Antes de mais nada, aquele likezão poderoso para você não perder nenhuma das novidades, beleza? Partiu família, vamos lá para a telinha Beleza pessoal, muito obrigado pelo carinho e pelo like Olha só família, a gente está aqui no site oficial Mirage, que é o ex-draco.com E o que é o Mirax? Isso aqui com certeza vai trazer maior interesse para as pessoas no universo do Mirage Como eu já havia dito a vocês jogadores, o MIFOR tem duas situações atuais, tá legal? Ele tem o in-game e tem o estado off-game, que é o que você deposita aqui em suas fichas Trabalhando ali com volumes de criptomoedas que você farma através de um sistema que tecnicamente não vai tomar seu tempo O Mirage E com isso, eu já havia dito que é o novo foco da empresa Tanto que eles vão estar sempre trazendo muitas novidades em relação ao Mirage, tá ok? O Mirax é um novo sistema de crescimento para personagens no mundo Eu já havia dito também que eu não sabia como eles iam fazer o personagem crescer no Mirage Eu falei, cara, como é que vai fazer para o personagem upar, evoluir, né? Vamos lá, apresentando Aí aqui ele diz que no vasto mundo de Mirage, os personagens encontrarão continuamente Vários desafios que devam primeiro conquistar para obter recompensa e tesouro Legal A inúmeral luta, provocação, resultará no desenvolvimento de competência Esses personagens se tornam veteranos no mundo de Mirage Subentende-se que quem entrar antes tem uma certa vantagem É isso que eu estou entendendo, tá ok? Se destacando em tudo o que fazem Esses campeões experientes sempre irão prosperar e triunfar sobre qualquer obstáculo que esteja em seu caminho Olha só Obtendo o Mirax O Mirax pode ser obtido na recompensa por você participar de vários conteúdos do Mirage Participou, você vai estar subindo o rank de Mirax Rank Cada personagem recebe um valor pré-determinado como recompensa por participar com o sucesso dos conteúdos que tem aqui Legal E ele está vinculado ao personagem individual E não é transferível de um personagem para o outro Porque é um rank pessoal unilateral Através do lançamento oficial Um máximo de 100 mil será aplicável por personagem Para o cálculo do Mirage Score Eu queria que você prestasse atenção aqui Um máximo de 100 mil Contudo, os personagens continuarão a acumular o Mirax Além do limite de 100 mil E todas as Mirax não aplicadas podem ser refletidas no cálculo de pontuação no futuro Cara, e deixou aqui um parênteses gigantesco aberto Porque olha só O Mirax ele vai agregar no Score Power do personagem Ou seja, ele vai aumentar o poder Se você continuar acumulando no futuro No futuro, quanto que você acumulou? Quanto será que eles vão permitir que insira a mais de poder no personagem que está estacado aqui no Mirage? É muito interessante isso aqui Uma vez os personagens que obtiverem ponto Através da participação Existe um cálculo para isso E esse cálculo ele é permanentemente fundido ao personagem Para ser eficaz no mundo de Mirage Mesmo quando negociado no mercado NFT Mesmo se for negociado Mirax é uma nova medida de desenvolvimento progressivo de personagem Que melhorar continuamente sua eficácia no mundo Legal Aí tem um valor aqui que é o Power Score Que é o Combat Power do seu personagem normal Mais o Mirax Isso daí é igual a Party Boss Ou seja, aqui tem um exemplo mais transparente que isso impossível Um NFT baratinho Deve ser isso aqui, rapaz 380 mil de poder Deve estar saindo quanto? Comenta aí Dois picolé, um suco de uva e um frango grelhado Então aqui o personagem saiu de 380k para 381k Legal Porque aumentou ali o seu valor com base nessa pontuação de ranking que ele fez jogando o Mirage Legal E isso foi para o personagem Está entendendo? E detalhe Isso as pessoas podem falar Ah, aumentou pouco Legal Mas aqui em cima já tem a informação grifada que eu falei para vocês No futuro Vai ser inserido mais ponto Ou seja, no futuro Você vai estar mais forte ainda Atribuindo mais valor Ao seu NFT Isso não é muito maneiro, galera? Isso é muito maneiro Olha Isso aqui realmente é um jogo Que eu vou repetir O Mirage está chamando atenção demais Isso daqui é o foco da empresa Se você olhar os vales aqui Tem vaga em alguns vales Claro que de repente não tem vaga Exatamente para onde você quer Vai lá, vai depois do seu poder, né? Aí eles são bem claros aqui Tem poder? Escolhe Não tem poder? Fica quietinho ali onde você consegue farmar E vai levando ali Mas vai vir muita coisa Não para de chegar a novidade para cá Para dentro do jogo é uma coisa Para o Mirage é outra Tanto que o foco Eu nem abri a tela aqui Para mostrar para vocês É da moeda de governança atualmente É a Hidra Não é o Draco O Draco acompanha a Hidra Mas a moeda de governança é essa E essa moeda Hidra, pessoal Ela já está entrando em outros jogos Tá ok? Ela não é exclusiva do Mifor Está indo para o Tornado Você já parou para observar Quantas moedas existem na plataforma OEMIX atualmente? Lançou o jogo ontem Legal? Young Gang Fiz live, fiz vídeo Tudo direitinho Essa moeda está lá Ela vai ser uma moeda Que você pode fazer Trade, exchange Seja lá o que for Para a sua OEMIX E depois você jogar para qualquer lugar que você quiser Eu quero que você entenda que a Hidra Ela vai estar entrando sim em outros jogos Inicialmente da OEMIX Porque dentro da plataforma OEMIX Não há exclusividade da OEMIX Há parceria com outras empresas Um grande sucesso Que eu vou trazer vídeo ainda Para vocês aqui É o Gunship Battle Crypt Conflict Que é da JoyC Está fazendo um grande trabalho lá Legal E em relação a isso Para finalizar o vídeo Com um pouco de conhecimento Eu queria que vocês observassem A OEMIX A OEMIX é a moeda Principal da plataforma Não é nem a Hidra Nem o Draco Nem a Tig Nem a Siltério Nada disso A moeda da plataforma É a OEMIX E assim como toda e qualquer outra moeda Ela iniciou ali Olha só Gente Imagina se vocês tivessem comprado O OEMIX em agosto A R$2 Passa mal de ver isso aqui Não passa mal Porque quando bateu em dezembro Ela teve um pico ali De R$135 Tá legal Isso daqui Quando acontece Cai e despenca E vai continuar despencando E não para de despencar Esse ano nós entramos Numa diferencial Em relação a criptomoedas Onde presencialmente A gente observa Vários tipos de outras moedas Que eu não vou citar nome Na mesma condição de queda Isso não representa Fracasso ou nada disso Isso é o mercado O mercado Ele é interferido Pela moeda pai Moeda mãe Minha irmã E vem ali agregando tudo Entendeu? Só que Essa moeda Ela está num momento aqui De R$21.04 Eu estou falando em real Porque já estava em real Aqui eu não cometi padola não O que representa isso? Novos jogos agregando A OEMIX Essa moeda Pode sim voltar A ter uma pequena correção Para os seus R$30 Onde você percebe Que permaneceu Muito mais tempo No valor de R$30 E se você olhar No gráfico de 7 dias Você vai ficar assustado Com essas quedas Não é para ficar assustado Isso aqui é normal É o mercado O mercado funciona dessa forma Tudo depende do que? Do hype de alguns conteúdos Dentro da plataforma Do interesse de investidores Nas criptomoedas Que existem na plataforma E também Nas criptomoedas Adjacentes externas Que são as que controlam De forma meio que soberana Todo o mercado de criptomoedas Tá ok? Então não há como falar Que a OEMIX fez isso OEMIX fez aquilo Eu acredito bastante Nessa moeda Inclusive porque ela não para De entrar em novas exchanges Tá ok? Então determinados momentos De correção Podem haver Com a vinda Desses novos jogos E a Hydra sim Para quem ainda duvida É uma moeda em potencial Esse potencial da Hydra Saiu aí Dos seus 13 para 14 dólares Está subindo 22 dólares E existe previsão De continuar subindo Com essa forma Dela agregar O Tornado E agregar outros jogos Vamos ficar atentos Isso não é dica de investimento Você não tem que investir nada Você tem que assistir o vídeo E passar a acompanhar As possibilidades Que existem Tanto dentro de um jogo Quando você está lá Upando no mapa Tanto num modo de jogo Que você está estacando Seus personagens E suas fichas Como também na parte Da própria wallet Onde você pode ali Realizar algum tipo De comércio Para obter algum tipo De vantagem Quando você acompanhar Alguma novidade Um exemplo Vai lançar aqui Uma gigantesca novidade No Mefor Todo esse período Do jogo Até o dia de hoje Quando vem uma novidade Muito gigantesca A gente parece que vê O gráfico Se tremer de felicidade Aí ele dá aquele aumentinho Cai de novo E é assim que funciona Tá bom pessoal Olha o Mirax Me chamou a atenção Positivamente Isso agrega Interesse para as pessoas Jogarem o Mirage Eu não sei o que você Pensa em relação a isso Eu acho que você Deveria comentar para mim Salles Olha Realmente o Mirax Para mim É algo que vai agregar Para o NFT E para o Mirage Ter mais hype Comenta para mim Se isso faz sentido Na sua opinião Ou se isso não faz sentido Eu não sou o detentor Da verdade Eu aprendo muito Com a minha comunidade Tá bom Você só não pode esquecer É o seguinte Uma vez ou outra O YouTube bota uns vídeos Aqui muito loucos Para tu assistir Então tu clica nesse vídeo Irmão Passa lá e deixa o likezão Tá bom Até o próximo Fui Tchau Tchau Tchau